É nóis demais, meu irmão, demodou, demodou, demodou 3, 2, 1, 1, só de pá, de Manchester eu faço assim Eu também tô de Adidas, mas minha camisa joga pra mim Eu que sou o meu próprio time, de você eu já tenho dó É a primeira vez que a team pros Liga é ganhada por um time de homem só E de verdade não é meu mano, eu tô só, só quando eu tô sozinho Porque com certeza mano, eu sei que eu tô no espírito do caminho E com certeza vou seguindo, fazendo minha rima, eu até parei Só que agora meu mano, eu já sabia que não te desmontei e continuei Tá acabando meu tempo, só que isso aqui nunca vai ser uma perca de tempo Porque toda vez eu chego aqui, e depois de tudo meu talento Eu sei que não é uma perca de tempo, e é isso mesmo, é um movimento Teve tempo, mas eu tenho movimento, mas tu te mata mano Cê sabe, seu corpo vai ficar de exemplo Eu sei que você tava batalhando, eu tava te esperando há muito tempo Mas esse cara mano, ele é foda e eu reconheço o seu tamanho A sua capaça é magia, a minha estimada é do que eu tô estranho Então, pega a visão, sabe que agora você tá no breve Não é bom enchecer, é sabamento, 22 tipo um chester Você fala o que você quiser, só tirou que não parava pulatra Esse cara falou um monte de merda, mas eu vazia Não teve nada Não teve nada É surreal Você é preto e fazendo rock pra Natal Social? Mas calma, a gente volta Fazeram aqui na moral Tá de vermelho? Ressarçula o papai te trouxe de Natal Faz barulho pra batalha Aê, por ordem de rima Faz muito barulho pra quem gostou das rimas do CROI Achou que o Marco respondeu, tudo faz barulho É isso Marco levou o primeiro, mas ele tá perdido o cachorro Isso, 4, 2, 2 Mais ele, adulto Em alto em bolsão, manda avisar aqui do Duquino Esse é o beat, escutem ele, levanta a mão pro alto Vem geral, que esse beat tem muita história Vem O que acontece é aqui 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 Eu quero ver, eu quero ver O que acontece é aqui O que acontece é aqui O que acontece é aqui Acessivo é fácil, tipo Acessivo é fácil, tipo Pra ser sincero, mano Eu já tô cansado De ser julgado pelo meu estereotipo Cê sabe muito o conforme Eu sempre recebo intenção pra esses beats Pode tá de vermelho A guerra da tava entre fudes e creeps Ô, você acha, mano Cê sabe que agora a gente é parada Falando em creeper Tá um papelzinho da sua decorada Nunca que eu decoro, mano Você até falou que você tava me esperando Por isso que agora acaba a sua autoestima Me esperou, pode ser fácil Pra perder só em uma rima Aí, sem saudade Vou ensinar pra você Com os dois tates vermelhos Não vou mandar se fuder Assim como todos e creeps, mano Na moral Pro CP que de vermelho A gente tá no lado igual Tô na função Se se garante com uma rima Só é aquele que tem Jedi O vacilão Mas calma Deixa eu te explicar Que eu já tô na paz Quer ganhar essa batalha, irmão Então é melhor você rima mais Sua outra batalha Eu também assisti Percebi que só falta Se citar outro MC Aí, sem saudade Eu vou mandar se fuder Você custou tanto os outros Que esqueceu de ser você Não A referência é da minha escolha E quando eu uso elas Você fica oprimido Dentro de uma folha Que não sabe sair dela É por isso que eu mando Que você não se garante Quando eu falo de reverência interior Até porque minha mente se expande Não expande a mesma fita Mandou a mesma rima Não foi a coisa bonita São suas referências Você tem experiência Então faça você Elas fazem sua referência Não, mas é isso de uma ciência Eu não quero que ninguém me valorize Eu não quero que ninguém me faça reverência Isso que eu te explico Você sabe não é aparência Mas aprender com os outros Essa é a minha ciência Você não quer aparecer Você não quer ser conhecido Fazendo rap Pra quê? Fica sem maldade de mano Aqui não vai ter briga Respeito é legal Só que também não enche barriga Terceiro 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 Vai mito do meu BCR Mito do meu BCR Mito do meu BCR Quem começa? Vamos lá Vocês pediu Chegou e tá quentinho Paizão Marco vai tá respond... Ah, perdão Marco vai tá atacando Marco vai tá respondendo Vocês tão ligado, né? A mão é lá em cima Que vai dar merda Vem geral com a mão pronta Vem, vem, vem Vem E o beat Solta o beat Vem geral Segura a mão lá em cima Até o beat virar Vem mãozinha Mão lá em cima Mãozinha Você é louco, paizão? Vem geral com a mão pro alto Vem, vem Aí Vem, vem Vem, vem MC veio de longe Ele cante ouvir gritar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E pra batalhar ser boa Só depende de você Vai morrer ou vou matar Vai matar ou vai morrer Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Razão ou do lado do outro Coltro sabe que uma punha é tonta Acabo contigo meu mano Tinha um jogo jogado Porque pra que você é escuto Contigo que conta Aquela é uma plateia A respeito eu tenho, mas matar você é nossa quebrada, Manoel, a falta de ética Sem a minha quebrada, só que ainda assim tem os meus camarada Você quer me matar? Nunca vai ter as luzes Volta pro Espírito Santo com a Marta longe das cruzes Mas você sabe, pode crer, mas eu faço fritar e eu faço acontecer Então você se aquece, traz todas as cruzes dos trombores Porque se eu trombor, o santo não desce Pode bater o trombor, e se bater o trombor, eu rindo com amor Se bater o trombor, eu tô assim, lá no ar Eu tô aí em todo lugar, me chame de Oxalá Se chame de Oxalá, eu vou na fé Mas quando eu corte no tênis, eu falo Oxulé Mas calma, então pode crer Se é isso que você quer, Manoel, eu faço acontecer Agora você se prepara, vai se dividir perto quando eu pisar na tua cara Pega o dedo, te perdeu, só vai te rolar, você já morreu Mas você sabe, agora deixa eu te falar tudo Eu vou rodear o seu pé No pique pitbull Pega o trombor Se acude, veja mesmo que você se garante no chute Pode ir pra Manoel, então tem mordeição E eu volto com seu dente na ponta do meu dedão Pouhh O ritmo quando uma junta é R.F. Eu nunca tô sozinho na ponta do seu dedão Como o lente de Nio, você que vai botar no seu dedão no meu coxinho Pouhh Pode ir pra só que sair de brincadeira Mas P.TV, que é P.TV, já vir aqui na minha coxa inteira Pouhh Acabou, já era Perdeu de novo, mano. Na próxima, sem espera. Fechou, fechou, fechou. Bate, calma, família. Bate o palma e vai barulho, que foi bonito. Vamos lá, que é votação, certo? Máximo de atenção daqui vai ser o segundo finalista da noite. Então, votem justo, consciente. Vamos lá. Por ordem de convenção, posso dizer respeito, porque o tio Azimazou marco a minha direita. Diferentemente, barulho, barulho, pra quem gostou das imas do CROI. CROI, próxima fase. Mais aí, então. Isso é duelo de MC no BDM, é o combate.